A gente gosta muito de ler comentários porque às vezes as pessoas trazem algumas coisas que elas imaginam durante a entrevista que nem passam na nossa cabeça, né? E aí eu vi que tinha algumas pessoas que questionavam o seguinte, cara, se eu fizer isso, se eu seguir isso, esse lance de cocriar, de eu entender sobre isso, eu vou estar indo contra, por exemplo, a minha igreja, a Bíblia. Como é que é essa relação? Ah, é lindo isso. É bom até a gente falar sobre isso porque desmistifica, né? Desmonta essa crença. Isso é apenas uma crença. Porque, por exemplo, olha só por onde eu vou começar a responder, que é muito legal. O que é a cocriação? É pensar? Não é. É sentir? Não é. É agir? Não é. É rezar? Não é. É as quatro coisas juntas. Chamamos de alinhamento vibracional. Se fosse só pensar, vou pensar num elefante agora. Pronto, cadê o elefante? Cadê o carro? Então, a cocriação, ela é um alinhamento vibracional. Quando eu penso, sinto, age, me conecto com a fonte. A fonte, que é Deus, só pra gente não falar de religião, que a pessoa leve pro teu Deus, né? Deus, que é a fé, que é o rezar, que é o orar, que é o meditar, ele faz parte desse alinhamento. Então, primeiro, é um alinhamento. Sem a conexão com a fonte, sem essa conexão, que pode ser, mas eu sou ateu. Ok, conexão com o universo. Quem é Deus na física quântica? É o vácuo quântico. Então, é conexão com o vácuo quântico. Pronto, não importa. Então, eu preciso pensar no carro. Eu preciso sentir que sou merecedora desse carro, vibrar na mesma frequência desse carro, sentir que realmente é isso que eu quero, sentir a alegria de estar dirigindo, sentir que isso é incrível, sentir que eu mereço isso. e eu preciso agir, ter comportamentos que sejam congruentes com isso, né? E eu preciso soltar isso. O soltar é o ter fé. Porque se eu já tivesse esse carro, eu preciso agir como se já fosse realidade. Então, se eu tenho que agir como se já fosse real, eu não posso ficar pensando, pensando, pensando com pressão, com tensão, com ansiedade. Então, o que é o soltar? O soltar é ter fé. Olha que interessante. Então, ter fé é acreditar em Deus, em Jesus, na fonte. Opa, agora chegou Jesus aqui, chegou Deus aqui. Por que ter fé? Porque o que é ter fé? É acreditar em algo. Mas vamos mais fundo. Acreditar em algo. Legal. Vamos de novo. Como ter fé? Acreditar em algo invisível que não existe, mas que eu tenho certeza e fé que vai acontecer. Bingo. Então, eu não posso ficar tenso. Eu não posso ficar aprendendo. Eu preciso soltar. O que é soltar? Viver como se fosse real. E aí, por quê? Vamos mais longe. Vamos fazer um bingo. Eu posso ter tudo o que eu quiser, desde que eu não precise. Meio um paradoxo, né? É. Por que não precise? Porque se eu preciso, eu não tenho. Se eu não tenho, eu crio mais do que eu não tenho. Vamos mais longe pra fazer o bingo. Tudo aquilo que tem resistência, que eu estou resistindo, eu preciso muito, eu tenho apego, eu tenho controle, eu tenho ansiedade. Ansiedade é frequência de quê? Falta. Uau. Tá. Pra gente ir por partes, assim. Tem muitas coisas que você falou que eu acho que dá pra gente ir muito além ainda. Eu acho que a linha é muito tênue entre você ter fé e você não soltar, né? Você acreditar tanto e você, tipo, já tá aprendendo aquele negócio. Como é que a gente identifica essa linha? Não pode ter obstáculo. Se eu não pode... Assim, ó. Pra materializar, pra materializar, pra você tornar algo real, você precisa ser o que você quer ter. Vamos pra uma frase. Você pode cocriar o que você quer? Teoricamente, não. Todo mundo vai dizer sim. E sim, você pode. É só uma metáfora. Pra eu chegar na outra frase, quer dizer o seguinte. Você pode cocriar o que você quer? Não. Você cocria o que você é. Então, eu preciso me tornar abundante antes de ser rico. Eu não tenho como ser rico com uma mentalidade, um sentimento e um comportamento pobre de escassez, de falta. Porque falta cria falta. Escassez cria escassez. Entendeu? Eu preciso vibrar prosperidade. Vibrar riqueza pra que o dinheiro possa chegar. Vamos desenhar, tá? Aqui está a pobreza vibrando numa onda, inclusive, lenta. Aqui está a riqueza num campo eletromagnético e numa onda mais acelerada. Então, aquilo que eu vibro é o que retorna. A minha mente é elétrica, o meu coração é magnético. O meu comportamento gira o campo elétrico, magnético, eletromagnético. E aí, eu tenho um campo eletromagnético ao meu redor. Imagina que aqui existe um campo que vai e volta, que vai e volta. Então, se eu estou vibrando falta, escassez, o que volta? Mais escassez. Mais escassez. Então, eu cocrio o que eu quero? Eu quero riqueza. Não. Eu cocrio quem eu sou. Tá, mas aí a pessoa, ela está num estágio onde ela está numa situação mais com recursos limitados. que significa que ela é aquilo. E aí, como que ela faz para tornar-se abundante? Ela está aquilo. Ela não é aquilo. Ela está pobre. Ela está falida. Ela está magoada. Ela está depressiva. Ela é saudável. A essência, a frequência de origem dela, a imagem e semelhança do Criador é saúde. Ela está doente. E esse, então, é o nível de consciência que as pessoas começam a despertar. Então, o que acontece? Eu começo a despertar meus níveis de consciência, de saúde, de prosperidade, de abundância. Então, um exemplo. Um exemplo prático. Então, ela está na escassez. E ela vai continuar vibrando na escassez com o conhecimento que ela tem. Então, ela precisa o quê? Reprogramar a mente dela, conhecimento, assistir o podcast, ler um livro, assistir um vídeo. E ela vai aprendendo ou faz um treinamento, lógico, mas só pra compreender, elevar o nível de consciência. Então, ela não é aquilo. Ela está. E quando ela compreende que a riqueza não depende do que ela tem e sim do que ela é, ela já desperta. Cara, então eu preciso vibrar positivo? Sim. Vibrar gratidão? Sim. Eu preciso vibrar abundância? Sim. Como? Me sentindo abundante por ter um copo de água pra tomar. É maior do que gratidão. Vamos para um exemplo. Se eu, se eu, se a minha história, Elaine, é uma pessoa que teve depressão suicida, passou por cinco tentativas suicidas, tentou tirar a sua própria vida, estava morando dentro do meu escritório, com os meus filhos pequenos, não tinha o que comer, quantas vezes eu fui dormir sem comer, né? Tem uma história que eu conto sempre, todo mundo conhece, mas exemplifica muito bem onde eu quero chegar. Eu lembro de uma vez que meu filho perguntou o seguinte, nós estávamos jantando e aí existia um ovo frito lá, dois ovos fritos e arroz. E aí o meu filho, na época com cinco, quatro aninhos, ele perguntou o seguinte, mamãe, você vai comer? E eu respondi pra ele, não, a mamãe já comeu. Mas não tinha comida pra mamãe. Não tinha comida suficiente pra eu comer. Se eu comesse, faltaria pra eles. Então, falando sobre aonde eu estava, né? Quem eu era? Eu era total miserável. Se eu estou vivendo uma situação dessas, de não ter o que comer, o que me leva a essa situação? É a minha mente, é a minha vibração, é o meu comportamento, é a realidade que eu criei, uma realidade criada por vitimização, por ódio, por raiva, por vingança, por sentimento de com que o outro perca tudo, com que a pessoa que fez isso comigo, eu sou vítima. Que a pessoa que fez isso comigo, com que ela perca tudo, com que ela vá pro inferno. É isso que uma vítima pensa. Porque a vítima entende que o outro é culpado pela situação que você está. Só que não é. O outro pode ter feito o que fez, mas cadê a tua parte de ser responsável pela tua própria vida? Então, eu era vítima, miserável, eu era escassez, eu era falta. E na minha geladeira, logicamente, que não tinha nada pra comer. Vamos fazer agora só uma ponte pro futuro pra eu chegar pra um exemplo. Quem a Elayne é hoje? A Elayne é a primeira mulher no Brasil a fazer oito dígitos. Mais de dez milhões de reais em sete dias. Eu sou a única mulher na plataforma Eduza a faturar mais de cem milhões de reais. E eu acabei de falar que eu fui dormir sem ter o que comer há poucos anos atrás. O que mudou na minha vida? Mudou a economia? Mudou o presidente? Mudou lá fora? Mudou o meu prefeito? Mudei de estado? Mudei de profissão? Não, eu mudei. Lá fora não mudou nada. Pelo contrário. Enquanto a economia era incrível, eu passava fome. Quando a economia e vem pandemia, onde todo mundo fecha os seus negócios, eu tô contratando pessoas, eu tô crescendo, faturando milhões. Então, o que mudou? Eu mudei. Minha consciência mudou, minha mentalidade mudou, meu pensamento mudou. Então, é a mesma caridade. Naquele momento em que eu não tenho o que comer, eu estou vibrando falta. E mais falta, e mais doença, e mais problemas aconteciam. Então, eu precisei desenvolver o ser abundante. E o ser abundante, um exemplo, então. Abrir a minha geladeira. Já contei isso, tá escrito no livro, tudo. Abrir a minha geladeira. O que tinha pra comer? Nada. Nada. Porque tudo que poderia existir pra comer, eu já havia inventado algo pros meus filhos comerem. Sabe quando existe uma cebola? Uma mãe faz uma massa, uma mãe faz uma polenta, uma mãe faz... Nossa Senhora! Uma mãe vai fazer... Pode ter farinha, ela vai inventar algo com a farinha. Não existia mais nada pra comer. E eu sabia que eu precisava vibrar a abundância. Naquele momento? Naquele momento. Eu tinha a consciência, porque é um estado de consciência que eu te falei. Eu tinha a consciência que se eu continuar vendo a falta, continuar vendo a miséria, eu não vou sair daqui. É um nível de consciência. E eu precisava praticar o exercício da abundância. Que era olhar pra aquela geladeira e procurar algo pra ser grata. E é muito louco isso, né? Positivo. E eu lembro que eu abria a geladeira e deixava ela aberta. E eu sentava no chão, escorada na pia, porque eu morava dentro do escritório. Entre a pia e a geladeira era isso aqui. E eu praticava abundância. Eu sentava ali, eu fechava os meus olhos, e eu via a geladeira lotada de comida. Eu abria os meus olhos e com os olhos abertos, eu via a geladeira lotada de comida. Eu fechava os meus olhos, eu via ela lotada de comida. Eu abria os meus olhos e mesmo vendo ela vazia, eu enxergava ela lotada. E isso, e viu como é um estado de consciência? Quando eu saio da falta, mas é mais do que isso. Eu tenho energia elétrica, minha geladeira está ligada. Eu tenho um teto. E a maior gratidão disso tudo eu nem falei. A maior gratidão e a maior abundância que eu poderia encontrar dentro de mim, porque eu tinha que sentir gratidão e eu tinha que sentir abundância. Como que eu vou encontrar abundância aqui? É o que as pessoas vão encontrar. E quando eu conseguir vibrar abundância que os meus filhos comeram, mesmo que eu não comi, eu estou atingindo um nível de consciência. Quando eu estou atingindo abundância que tem um ovo frito para dividir, eu estou atingindo um nível de prosperidade e abundância. Eu estou pronta para ficar rica. E quando eu deitar com os meus filhos na cama e só o fato de estar um em cada braço e eu sentir a maior gratidão que a riqueza pode me trazer, que é dormir com os meus filhos nos meus braços, nada no mundo vai pagar isso. E é disso que nós estamos falando. E a partir daí que aí externamente as coisas também começam a mudar. Exato. Porque a pessoa está na polaridade contrária. Ela não está na escassez apenas. ela está na reclamação. Ela está no julgamento. Ela está na vítima. Então você começa a sair desse estado de vitimazinha que colocou o poder da tua vida na mão do outro. Você deu o troféu da tua vida para o outro que te magoou, te traiu, te feriu, te abandonou e você começa a assumir a tua vida e dizer, cara, as pessoas não se importam com a tua vida e as pessoas não se importam. A vida é de quem? É minha. Então eu tenho que me importar. Eu tenho que assumir minha vida de volta. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que prover meus filhos. Essa vida é minha.